Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao 12º Encontro de Fadistas da Ilha do Faial, numa organização do grupo de guitarras Ecos do Fado. E antes de continuar, eu gostaria de lembrar uma figura que nos deixou recentemente e que ainda na 11ª edição do Encontro de Fadistas da Ilha do Faial, também nesta sala, cantou dois fatos. Por sinal, a sua estreia nestes eventos. Música Quantos segredos contaram? Quantas coisas revelaram? O silêncio decideu. Há pouco, quando deimosa, tuas lágrimas rolaram. Há pouco, quando deimosa, tuas lágrimas rolaram. Trementes silenciosas Se deslizaram caprichosas E nos teus lábios pararam. Trementes silenciosas Se deslizaram caprichosas E nós vejo o solar. Há pouco, quando partiste Todo o céu inagreceu Todo o céu inagreceu Há pouco, quando partiste Todo o céu inagreceu Ainda bem Que tu não viste Formou-se uma nuvem triste Juro no céu, jurei eu Ainda bem Que tu não viste Formou-se uma nuvem triste E a saudade Aconteceu Aos 11 anos de idade Começou a trabalhar em fotografia Num ateliê do tio Mais tarde Montou o seu próprio negócio nesta área Tornando-se assim Um fotógrafo profissional Ainda jovem Na sua terra Formou um conjunto musical Para dança Conjuntamente Conjuntamente Com o irmão e irmã E ainda um amigo Ele era o baterista Desse conjunto E chamava-se Gatos Negros O Dário Silva Como era conhecido Vem para a horta Em 2006 Onde desceu A sua atividade Fotógrafo E como a música Fazia parte Da sua vida Foi coralista Do coral de Santa Catarina E mais tarde Dedicou-se Ao fado Onde demonstrou Bastante jeito O Dário Esteja onde estiver Deve estar a ouvir Esta pequena Mas sincera homenagem Por isso eu pedi ao público Que de pé Apresentássemos Uma calorosa Salva de palmas a ela E esta homenagem Não vai ficar por aqui O primo do Dário Que está connosco É o viola baixo Que neste momento Está aqui connosco Terá certamente Algo para dizer E para cantar Uma vez Que ele também canta Canto outras coisas Normalmente E Porque a família Não se escolhe Mas quando na família Podemos escolher os amigos É um privilégio enorme Estar aqui Na companhia De toda esta gente Maravilhosa Não ouço muito de falar E vou-vos cantar Um fado De uma pessoa Que foi a primeira Artista profissional Que eu acompanhei E é um fado Que o Dário gosta Gostava muito E é um fado Do Max Eu nunca cantei este fado Monsei a letra de cor Tenho aqui uma Partitura Se houver algum engano Peço-vos Desculpa Na pequena capelinha Da aldeia velha e branquinha Da aldeia velha e branquinha Da aldeia de luz Uma cruz de pôr ao Pai Que o juramento foi feito Pelos dois Sobre essa cruz Juro ser tua Pelos vitrais da capela Entrava a bênção do céu Passaram-se os meses O tempo corria E todas as vezes Que eu via a galhia Em mais companhia Dizia-lhe assim Maria da luz Tu és para mim Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz dos meus dias Mas um dia Mas um dia Há sempre um dia Que nos rouba a fantasia Maria entrou na capela Esquiva bem Esquiva bem E no meu símbolo de fé Não brilhava o peito na alma Quis perguntar-lhe Que jura Porém de fé Já perdida Vi que não Vinha segura Tinha outra cruz Na vida Passaram-se os tempos E o tempo corria E todas as vezes Que eu via a Maria Em mais companhia Dizia-lhe assim Maria da luz Tu és para mim O sinal da cruz Desde a cruz Dos meus dias Dizia-lhe assim Maria da luz Maria da luz Maria da luz Maria da luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz Dos meus dias Obrigado Obrigado Mourninha da travessa E atravessa A minha rua Mourninha da travessa E atravessa A minha rua Por culpa sua Apenas minha alma atravessa Apenas por culpa sua Apenas por culpa sua Apenas minha alma atravessa Onde vai a sin pressa Porque atravessa a correr Onde vai a sin pressa Porque atravessa a correr Fugito A quem a quer ver Onde vai com tanta pressa Fugito A quem a quer ver Onde vai com tanta pressa Fugito Por mais que diga em pressa E essa pressa diminua Por mais que diga interessa E essa pressa diminua E a pressada continua E o que eu digo não interessa A pressada continua E o que eu digo não interessa Qualquer dia ainda tropeça Nessa pressa de fugir Qualquer dia ainda tropeça Nessa pressa de fugir Tropeça e pode cair Veja lá não caia nessa Tropeça e pode cair Veja lá não caia nessa Mas se cair e aconteça Para se livrar de embaraços Mas se cair e aconteça Para se livrar de embaraços Veja se cair nos meus braços Torninha da travessa Veja se cair nos meus braços Veja lá se vai depressa Por isso eu pedi ao público Que de pé apresentássemos Uma calorosa salva de palmas a ela Aplausos 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 Aplausos